Hum, tá vendo que delícia? Essa é uma torta. Agora, é uma torta de pão, muito fácil de ser preparada e uma torta barata que você pode fazer aí até no improviso da sua casa, usando coisas bem simples que você tem aí na sua geladeira. Para preparar essa torta, nós vamos precisar aqui de 5 ovos, uma caixinha de creme de leite, um vidro de requeijão cremoso, meia xícara de molho pronto de tomate, 100 gramas aqui de queijo Minas ralado, você também pode utilizar o parmesão ralado, a sua escolha, 200 gramas de presunto, mais ou menos 200 gramas aqui de mussarela, dois pães, você pode utilizar o pão, quanto mais mole ou velho, amanhecido ele tiver, melhor, um tomate fatiado em rodelas, uma pitada de sal, estou utilizando o sal rosa, mas você pode utilizar um sal convencional que você tem em casa, uma pitada ali, uma meia colher de café de pimenta do reino e cheiro verde, é o que nós vamos precisar para preparar essa torta. O primeiro passo aqui é fatiar o pão, esse pão aqui é um pão novo, mas você pode utilizar um pão amanhecido, você vai cortar em rodelas como se fossem para torradas. O que é a vantagem do pão velho é que ele não quebra igual esse aqui, que é um pão novo, esse aqui é um pão novo, mas você pode utilizar aquele pão amanhecido que ele não esfarinha. Aqui, o pão já está fatiado, agora nós vamos utilizar esse refratário aqui para montar o pão, você vai utilizar aqui, colocar as rodelas aqui do pão, vou te colocando de forma aleatória, essas fatias de pão aqui no refratário, olha aí, dois pães, praticamente eles cobriram aqui esse refratário. Agora você vai utilizar o molho pronto, é só um pouquinho, meia colher mais ou menos aqui de molho pronto em cada fatia, não coloca muito, porque senão vai ficar muito forte, né? Você vai colocar só mesmo para dar um saborzinho. Agora sobre o pão aqui, o molho, uma fatia de tomate, quanto mais maduro, mais gostoso ele vai ficar. Agora nós vamos pegar aqui o presunto e a mozzarela, pegar fatia por fatia, você vai colocar as duas fatias assim, juntas e vai montando aqui entre uma fatia de pão e outra. Você vai montando isso aqui, que é uma fatia de presunto, uma fatia de queijo, dobrou, você vai colocando aqui entre as fatias aqui do pão. É um prato relativamente barato, você pode reaproveitar o pão amanhecido, colocar aqui nessa torta. Daqui a pouco você vai entender por que que não é bom colocar por cima, né? Eu já tentei fazer colocando por cima como se fosse aqui uma lasanha, mas não funcionou. Agora o requeijão, você vai colocar o requeijão sobre a fatia aqui de tomate. Agora numa vasilha à parte, fazer o seguinte, vamos quebrar aqui os ovos, sempre colocando aqui, são cinco ovos, porque corre o risco de ter um ovo estragado, então você vai fazendo aqui, é um prato bem rapidinho, ele assa super rápido. Aqui tem os ovos, você vai misturar o creme de leite, creme de leite comum, aqui, nesses ovos, você vai acrescentar aqui a pimenta do reino, um pouquinho de sal, é uma pitada de sal mesmo, eu estou usando o sal rosa, mas você pode usar o sal comum, o cheiro verde, eu estou usando o cheiro verde congelado, mas você pode usar ele do jeito que você tiver aí, fresquinho. Depois dessa mistura, você vai fazer isso aqui, se você não tiver esse instrumento aqui, pode utilizar um garfo mesmo. Agora esse creme, você vai jogar aqui sobre as fatias aqui do pão. Colocando aqui fora a fora. Agora você vem aqui com o queijo ralado, com ovelha por cima, o queijo parmesão, que ele é mais duro, tem um sabor mais forte, também fica bom aqui nesse prato. Agora a partir desse ponto aqui, é só levar para o forno. E agora chegou a hora da gente tirar aqui do forno a nossa torta, olha como é que ela está bonita, esse aqui que está borbulhando é o requeijão. Então eu vou usar aqui, né, o pano de prato, para tirar, para você ver. Olha isso aqui, ó, tá vendo? Ficou bonita. E agora vamos ver como é que ficou a nossa torta. Eu vou primeiro cortar para você ver, olha aí, ó, fica parecendo uma lasanha. Fica bem bacana. Olha isso aqui, ó. Lembra uma lasanha. E aqui o pão, ele fica aí bem, olha aí, ó, fica bem misturado. Vou mostrar para você, tirei aqui para você ver como é que fica o pão, a parte do pão aqui nessa torta. Então tá aqui. Aqui, ó. Tá bem, bem gostoso. Bem bacana. Olha aí, ó. Aquela parte da mistura do ovo e o creme de leite fica desse jeito aqui, ó. Fica muito bom, viu? Tá bom. Lembra o sabor de uma lasanha. Aqui, ó. A massinha tá bem quente ainda, tá bem gostoso. Você pode servir só desse jeito ou acompanhar para uma salada simplesinha. Tá uma refeição pronta. E quanto mais velho, mais amanhecido ali tiver o pão, mais gostoso ele fica. Tá aí uma sugestão para você preparar um almoço rápido em casa no final de semana. Vai agradar. Algumas pessoas aí que eu já ensinei essa receita, corta, fatia bem pequenininho aqui o presunto. Eu gosto dele num tamanho maior que fica mais bonito. Mas você pode fatiar esse presunto também e degustar essa torta de pão. Tá servido? Valeu aí. Pode fazer que você vai adorar aí na sua casa.